Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizada. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Loteamento Dom Jaime. Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Homem é vítima de estelionato e perde quase 7 mil reais em golpe do filho. E no outro golpe, no golpe do Pix, um homem perde mais de 2 mil reais aqui em Três Lagoas. Dois golpes registrados aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E sobram vagas de emprego, mas falta mão de obra qualificada em Três Lagoas. Hoje nós vamos exibir uma reportagem falando sobre a importância da qualificação profissional. E a Casa do Trabalhador oferece 94 vagas de emprego para esta quarta-feira. A Prefeitura vai investir mais em lâmpadas de LED em ruas e avenidas da cidade. Delegada afirma que inquérito de violência contra Marquinhos são verdadeiras. E o MDB faz hoje a convenção para definir, para escolher, a senadora Simone Tebbi como candidata à presidência da República pelo partido. O prédio atual da Prefeitura de Três Lagoas será desativado. E as secretarias vão mudar para o prédio do antigo Detran. Hoje nós vamos conversar ao vivo aqui no RCN Notícias com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que vai falar deste e de outros assuntos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, estou com meu celular na mão porque eu tenho uma pergunta para você e para toda a nossa audiência. Já recebeu ou já fez um pix por engano? O que fazer se cometer esse erro? Daqui a pouco, reportagem completa no RCN Notícias. Combinado, Tati. Pois é, conheço pessoas que já fizeram pix errado, hein? Daqui a pouquinho, uma reportagem sobre este assunto. Nós vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já, já a gente vai falar sobre as voltas às aulas aqui em Três Lagoas. Tá certo, Rodrigo. Daqui a pouquinho, mais informações. Toda a nossa equipe participando e trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. 6h36 agora, 6h36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol o dia todo e sem nuvens. Além disso, a noite será de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando o RCN Notícias. Olha aí, uma manhã de um pouquinho mais frio hoje, 19 graus e a umidade relativa do ar está em 54%. Olha uma arara canindé aqui, símbolo do nosso estado. Aí sendo mostrada pelo nosso cinegrafista aí, nessa bela manhã de quarta-feira, meiuca de semana e o tempo limpinho, hein, Ana? Exatamente, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo aí imagens do Edson Carlos, né? É mostrando uma arara, que linda, né? Que imagem belíssima, né? Bom, começar o dia assim, né? Nossa quarta-feira e o tempo está bonito hoje, hein? Começou bem, temperatura agradável, só que ao longo do dia os termômetros voltam a subir, volta a fazer calor. Olha só que tempo gostoso, bonito. Está fresquinho, 19 graus agora nesta manhã, né? Está uma delícia, né? Se continuasse assim, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a temperatura vai aumentar, né? E a umidade relativa do ar vai cair, então, lembrando sempre, né? Quem avisa amigo é, né? É, tem que se hidratar bastante. Isso mesmo, hidrate. Pois é, gente, mas conforme os modelos de tempo, as condições seguem aí sem mudanças, viu, de temperaturas e a umidade se mantém com temperaturas máximas acima dos 30 graus e umidade abaixo de 20% em alguns municípios. Isso até sexta-feira. Uma frente fria muito fraca deve avançar pelo sul do estado, trazendo nuvens, rajadas de vento e aumento de umidade relativa. As chances de ocorrer chuva são muito baixas e, se ocorrer, será no sul, entre Amambai, sete quedas e Mundo Novo. Em Campo Grande não deve chover e nem no restante do estado. E após a passagem da frente fria, uma acentuada queda de temperatura deve ocorrer no sábado, com 12 graus em Campo Grande, 9 graus em Ponta Porã e 8 graus em Amambai. Geadas não devem ocorrer. Já no domingo, as temperaturas sobem gradualmente e a segunda-feira normaliza tudo com predomínio de sol e sem nuvens. E podem haver nevoeiro no sul do estado no sábado, gente. Então, esta é a previsão do tempo para os próximos dias, inclusive. Tem possibilidade de esfriar, uma frente fria aí. Não é aquela frente fria tão como já foi registrada aí nos meses anteriores. Vai fazer um friozinho, principalmente na região sul, as temperaturas vão cair mais. Aqui nem tanto, não tem previsão de chuva. Infelizmente, para Três Lagoas, gente, nesta semana, o tempo vai permanecer assim, quente, calorão e sem chuva. E a umidade relativa do ar baixa, hein? Complicada a situação. 6 horas e 40 minutos agora, 6h40. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Às 6h40, o Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Por que tem golpe, Rodrigo Lucas? A gente sempre fala, o golpe está aí, cai quem quer. Dois golpes registrados em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, conta para a gente aí a respeito dessas ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Pois é, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de quarta-feira. Bom dia para todo mundo. Por mais que nós falamos, por mais que nós orientamos aqui no RCN Notícias, durante toda a nossa grade de programação, as pessoas infelizmente ainda estão caindo nesses golpes que estão sendo praticados. E são vários os tipos de golpes que estão sendo praticados aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na nossa região, na cidade de Três Lagoas. Bom, dessa vez eu vou destacar dois golpes que aconteceram em menos de 24 horas aqui na cidade de Três Lagoas. O primeiro deles, que voltou a acontecer aqui, novamente foi o golpe do filho. Aquele golpe conhecido em que os bandidos acabam ligando para as pessoas, se passando por filhos. Só que dessa vez o golpe foi meio diferente. Um homem procurou a DEPAC aqui de Três Lagoas para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ele, ele recebeu uma ligação do seu suposto filho. O seu filho dizia que teria que pagar dois boletos e estava desesperado, não tinha dinheiro para pagar. Aí ele perguntou, filho, de quanto que são os boletos? O primeiro boleto era de mais de 4 mil reais. O segundo boleto era de mais de 2 mil reais. Totalizando aí uma quantia mais ou menos de 7 mil e pouquinho. Ele, prontidão para ajudar a filha, foi lá e depositou esse dinheiro, pagou esse boleto. Depois ele notou que se tratava de um golpe. É, meu querido, infelizmente tinha caído no golpe e perdeu mais de 7 mil reais em uma tacada só. Foi ajudar a filha, a suposta filha, e acabou caindo nesse golpe. Complicada a situação, né? A gente fala aqui, a gente orienta, né, Ana? Para que as pessoas realmente tomem cuidado, para que as pessoas realmente certifiquem-se de que a pessoa que está pedindo dinheiro realmente é aquela pessoa que está necessitando, né? Ou a pessoa que realmente está falando com você pelo telefone, principalmente pelo WhatsApp. Pede uma mensagem de voz, pede uma ligação de vídeo. Aí você vai comprovar que essa pessoa realmente é a pessoa que está falando com você. Nesse caso, ele entrou em contato com a filha. A filha falou, não, eu não tenho um boleto para pagar, ainda mais desse valor. 4 mil reais, 2 mil reais, aí complica a situação, né? E aí o cara ficou no prejuízo, né? Infelizmente, perdeu aí mais de 7 mil reais em uma tacada só aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, Ana, por falar em golpe, vamos falar de mais um golpe que está sendo realizado com frequência aqui na cidade de Três Lagoas. Olha só. A vítima procurou a delegacia dizendo que recebeu uma ligação e que tinha o dinheiro para receber. Aí o que acontece? Ela recebeu essa ligação e falou assim, olha, você tem que me ligar de volta aqui nesse número porque você tem o dinheiro para receber e esse dinheiro aí varia, né? Aí ele falou, beleza, vou ligar. Pegou, entrou em contato, um homem atendeu ele e falou assim, olha, mas só que para você receber esse dinheiro você tem que fazer um depósito. É, você tem que fazer um depósito. O homem pensou, vou ganhar esse dinheiro, vou estar bem na fita, vou depositar. Ele depositou, perdeu mais de 2 mil reais, Ana, em duas tacadas. Uma de 1.990 e a outra de 400 e lá vai pedrinha. Eu vou te contar uma coisa, viu? E aí ele depositou, depois ele notou que a conta dele ficou com saldo negativo do Pix. Ele falou, ué, minha conta do Pix com saldo negativo? Não, mas minha conta tem dinheiro. E aí ele viu que se tratava de um golpe, acabou caindo e mais um golpe. O golpe do Pix, meu querido. Então toma cuidado, viu? A gente fala sempre, né? Tem aquele ditado, o golpe está aí, cai quem quer. E realmente cai quem quer, viu, Ana? Por mais que nós falamos, por mais que nós orientamos as pessoas, as pessoas continuam caindo nesses golpes. Pode ser por ganância? Não sei, talvez possa ser sim. Um pouquinho de ganância, dinheiro fácil, né? Olha, vou ganhar um dinheirinho fácil. E aí as pessoas acabam indo nesse anseio e acaba caindo nesse tipo de golpe. Então vamos ficar ligados, gente. Se você que está acompanhando aqui o RCN Notícias, se você está pela rádio, se você está pela TVC, se você que acompanha a nossa grade de programação, fica ligado. Existem vários tipos de golpes. E geralmente essas pessoas que praticam esses golpes, Ana, elas estão em penitenciárias, estão presas. Estão lá dentro dos presídios praticando esse tipo de golpe. Então, ó, mais de R$ 7 mil no primeiro golpe e mais de R$ 2 mil nesse segundo golpe, o golpe do Pix. Complicado, viu? Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Lamentável, né? Porque tanto que a gente fala aqui sobre golpe, né, gente? É golpe do filho, é golpe do Pix, é golpe não sei do quê, é golpe para tudo quanto é lado tem golpe e ainda assim tem gente caindo. Não pode acreditar na primeira ligação que você recebe. Ah, eu preciso pagar tal conta. Gente, filhos dificilmente pedem dinheiro assim por telefone, né? E desconfia sempre, liga de volta, vai pessoalmente, conversa pessoalmente. Olha o prejuízo, um R$ 7 mil, outro R$ 2 mil. Uma crise dessa, numa situação dessa, você perdeu um valor desse, às vezes a pessoa nem tem direito, né, o dinheiro. E aí acaba entregando assim de mão beijada para esses golpistas. R$ 6,45. E por falar em Pix, gente, desde o lançamento do Pix em 2020 pelo Banco Central, fazer transferência ficou muito mais fácil, né? Por outro lado, tem muita gente fazendo aí transferências erradas, viu, gente? É preciso ter muita atenção ao fazer transferências e pagamentos pelo Pix. Transações bancárias na palma da mão. O Pix foi a grande evolução e caiu no gosto popular, por isso é o segundo meio de pagamento preferido dos brasileiros. Mas na correria do dia a dia, a gente pode digitar um número errado e pronto, transferir um dinheiro por engano para outro destinatário. A comerciante Lázara já passou por essa situação. Já fez Pix, por engano? Já. E aí? Aí ficou para lá, né, porque vai fazer o quê? Você não tentou encontrar essa pessoa para pedir o dia de volta? Entrei, mas falou que não tinha caído, não. Ficou no prejuízo? Fiquei. Quanto que foi? Foi R$ 20, pouco, mas já é muito para mim, né? É quase um quilo de carne. Isso, então. Então, você vê. Depois desse episódio, a senhora ficou mais atenta na hora de fazer um Pix? Ah, fiquei. Confere tudo. Ixi, tudo, tudo, tudo. E antes de eu fazer o Pix, agora eu corrijo todo em primeiro. Olha, dez vezes antes de enviar. Isso, mil. Fala para mim, não é completo, Lari. O que a dona Lázara fez foi válido. Tentar contato com quem recebeu o Pix por engano pode dar certo. Mas, segundo o advogado Fernando Cirarrata, a orientação é, primeiro, acionar o banco. Se caso acontecer de você enviar um Pix errado, errou na hora da chave, não se atentou às informações contidas na hora da transação, o primeiro passo é manter a calma. Dá para reaver esse dinheiro. Não, é totalmente perdido. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, depois de ter efetuado o Pix errado, olhou, nossa, mandei para uma pessoa que não era a pessoa certa. Se caso você conhece essa pessoa, às vezes na hora de mandar ali no contato, mandou para a pessoa errada, entra em contato com a pessoa, olha, mandei um Pix errado para você, tem como me devolver? Se a pessoa te conhece, devolve sem problemas. Agora, imagina a situação onde você não conhece essa pessoa. Errou completamente ali, às vezes a chave era um telefone, mandou para uma pessoa errada, não consigo contato, também não precisa se apavorar. Entre em contato com o banco, pelos canais de atendimento ao cliente, informa ao seu banco, olha, eu fiz uma transação para uma pessoa e não era o destinatário final. Esse banco, ele é responsável por entrar em contato com o banco de quem recebeu esse dinheiro e pedir para o banco entrar em contato com a pessoa e fazer o estorno. Quem recebe um Pix por engano não deve achar que o dinheiro que caiu na conta é um presente. Deve agir de maneira honesta e dentro da lei. Segundo as autoridades, o ideal é devolver de maneira voluntária o dinheiro para quem cometeu o erro na transferência. E isso pode ser feito pelo próprio celular, direto no aplicativo bancário, na aba Pix. Muito perigoso também. Se você recebeu um dinheiro e esse dinheiro não era para ter sido seu, às vezes você viu lá, achou que era um bônus, alguma coisa, ah, eu vou ficar com esse dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, não caia nisso, isso é errado, você comete um crime. Segundo o Código Penal, no artigo 169, você que recebeu esse dinheiro e não devolveu, comete crime. Punido ainda com detenção de até um ano ou multa, então pode sair muito mais caro. Às vezes foi um valor pequeno, R$100, R$200, R$1.000, mas não entra nesse golpe aí de querer ficar com esse dinheiro, isso está errado. Lá, quando você receber essa transferência, vai ter as informações dessa pessoa, se você conseguir fazer o estorno pelo seu aplicativo, muito melhor e muito mais rápido. Caso você não consiga mandar ali, você não conseguiu as informações, entre em contato com o seu banco e informe que você recebeu um depósito de alguém desconhecido que não era para ter recebido, para que seu banco entre em contato com o banco dessa pessoa e possa fazer o estorno. Aí você vai se livrar de todos os problemas ainda criminais e ainda assim, se você ficar com esse dinheiro, caso você fique, essa pessoa que depositou ainda pode ajuizar uma ação cível contra você, reavendo esse dinheiro e ainda pedindo uma indenização por danos morais. Se você já recebeu um PIX por engano, pode devolver diretamente no aplicativo. É só abrir a aba da transação e selecionar a opção Devolver PIX. É possível fazer a devolução parcial ou total do valor recebido. Para evitar uma transferência equivocada, toda a atenção é mais do que necessária. Você alguma vez fez um PIX para alguém por engano, errou ali o número, digitou e mandou para a pessoa errar? Não. Já recebeu o PIX errado? Também não. Na hora de enviar, você está sempre ali atenta, checa todos os dados? Confere tudo? Tudo. Que é para não? Para não errar, porque se não, né? Devolver ninguém devolve. O que você faria se você recebesse? Você acabou de falar, devolver ninguém devolve. Se caísse um dinheiro na sua conta, como é que você ia fazer? Eu ia no banco para ver quem depositou para devolver, porque não é meu. Nunca fiz, porque minha filha me ajuda, né? Nunca fiz. A senhora conta com a ajuda da filha? É, conta com a ajuda da minha filha. Aí são quatro olhos conferidos. É verdade. E o contrário? A senhora já recebeu um PIX por engano? Não. Também não. Também não. A senhora saberia o que fazer? Vamos supor, cair um dinheiro na sua conta. O que eu tenho que fazer para devolver para a pessoa? Não sei. A senhora devolveria? Devolveria, se não é meu. E se errar a chave PIX, além de acionar o banco, é interessante se resguardar ainda mais e registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia civil. Olha, gente, importantíssima essa reportagem, né? Para mostrar para as pessoas que é crime, viu, gente? Quando você recebe aí um valor, o PIX errado, e você não devolve. Inclusive, meu esposo, ele fez um PIX errado, Antônio Luiz, há dois meses, eu tinha até comentado aqui com você. De mil reais, era para mim, foi para outra pessoa. Sorte que essa outra pessoa devolveu. Foi honesta, devolveu, mas depois de ligar e tal, enfim. Enfim, mas tem muita gente que não devolve, não. Mas é crime. Exato. A gente viu isso na reportagem da Tati, né? É crime no Código Penal. E o que achei muito mais legal ainda também, Ana, é que a gente pode fazer a devolução já direto pelo próprio aplicativo, já sem problema nenhum. Porque às vezes a pessoa fala, ah, será que o telefone é, não é e tal? Mas ali mesmo você já vai, né, na devolução e dá para fazer. Então é prático. E você se livra de qualquer complicação em relação a isso. Agora tem que ficar muito atento mesmo na hora de fazer o Pix. Às vezes a pessoa pega lá o celular rapidinho, às vezes o nome é igual, o telefone, a hora que vai ver, não é o mesmo telefone, não é o mesmo nome. E aí? É uma questão de, apesar de ser fácil, a gente tem que conferir. É uma praticidade maravilhosa o Pix, você não paga por transferência de graça, não tem essas taxinhas que os bancos cobram. Só que por outro lado, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente perdendo dinheiro por transferência errada, por aquela pressa de não prestar atenção. E tem a questão dos golpes também, que a gente já falou aí, né? Isso, a gente tem que ficar atento, gente. Tem que ficar atento. Principalmente com os filhos que nos pedem dinheiro. Será que está na idade de pedir dinheiro? Pensa bem aí, né? Exatamente. Então tem que ficar muito atento. Por falar em Pix, Antônio Luiz, a gente vai falando de um Pix, um Pix seguro, né? Um Pix bom, um Pix seguro, um Pix bacana, que é o Pix da promoção... Pix verde e amarelo. Do grupo RCN de comunicação, que vai te dar 500, Antônio Luiz. Isso mesmo. Ó, e não é só um Pix seguro, também é um link seguro, que você pode clicar sem problema nenhum. Como é que funciona? É simples, você manda aí uma mensagem pra gente, pro 99984-0163, manda o seu bom dia, manda a sua nota de áudio, manda aí uma selfie, e você já vai receber. E de volta, um link, e esse link, você clica, você preenche um cadastrozinho ali, é muito rápido, muito fácil, e não se esqueça de colocar a senha. Vai pedir lá uma senha. E a senha aqui do RCN Notícias é Óticas Especializadas. E não é só quinhentão, não. São 1.200 reais toda sexta-feira que são sorteados aqui na promoção Pix verde e amarelo. E como é que você ganha os outros? Participa? Comprando nas empresas que estão fazendo parte aqui do Pix verde e amarelo, você concorre a mais 500 reais, e o vendedor também ganha duzentão. Ó, as empresas, algumas das empresas que estão participando é Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens e Rio Piscinas, Três Lagoas, participa uma promoção como essa, não tem em outro lugar. São 1.200 reais toda sexta-feira em dinheiro pra você. Vai perder essa chance? Que promoção bacana, hein, gente? Bora participar, então? A senha aqui do RCN Notícias é Ótica Especializada. Manda um oi, um bom dia pro WhatsApp da Cultura, 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, você vai receber um link, vai preencher esse link com o teu nome e vai colocar a senha Ótica Especializada e você vai estar concorrendo 500 reais. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer mais um sorteio de quem vai pra final na sexta-feira pra concorrer aos 500 reais. Você pode participar aqui através dos programas do Grupo RCN de Comunicação, da TVC, da Cultura, da Band, ou também comprando nas lojas parceiras que o Antônio Luiz acabou de mencionar, essas lojas parceiras, você também pode concorrer, assim como o Vendedor, enfim, tem chance pra todo mundo. 6h57, gente, falando ainda sobre essa questão do PIX, que nós falamos agora em há pouco, né, a respeito de golpes, nós iniciamos o jornal falando aí que um cidadão perdeu 2 mil reais no golpe do PIX, o outro perdeu quase 7 mil reais no golpe do falso filho, e a gente mostrou uma reportagem aí falando sobre os cuidados que devem ter para fazer transferências, pagamentos com o PIX. Mas olha só que o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiro está alertando, né? Ele diz, olha, essa conta do PIX vai sair caro, até parece que com o rastro digital que o dinheiro deixa, a mordida do leão vai ser gorda. Tem essa questão também, será que, visto tudo vai aumentar o imposto de renda, será que o leão... Ai, meu Deus do céu, Antônio Luiz. Olha... A gente acha que o negócio vem para facilitar e já vem... Dependendo do PIX, pode ser, né, que incida, mas daí tem que passar aí de uns 100 mil reais. É. Eu ia gostar de receber um PIX, eu até pago o imposto, não tem problema. Pois é, mas enfim, tem essa questão aí do imposto de renda, será que eles vão rastrear também essa questão do PIX? Tá danado, esse Brasil só faz para pagar imposto, pelo amor de Deus. Imposto de renda, isso é um absurdo. Eu até estava acompanhando outro dia uma reportagem falando justamente sobre essa questão do imposto de renda, já passou da hora, né, gente, de fazer aí um novo levantamento sobre essa questão, uma nova reforma com relação à questão do imposto de renda. Tem pouca... Muita gente pagando muito, na verdade, pessoas que ganham pouco pagando muito imposto, aqueles que ganham muito, muitas vezes não pagam, né, a gente sabe que sempre dá um jeitinho, e aí está cada dia mais complicado, hein? A gente precisa de uma reforma em relação a isso, né, porque o teto para você começar a pagar o imposto de renda é muito baixo, né? Uma pessoa que ganha aí R$2.300 por mês e começar a pagar imposto de renda não dá, né, gente? É impossível, do jeito que está... E tudo caro, né? Exato. O governo federal, os nossos senadores, deputados federais já passaram da hora de fazer uma reforma, enfim, de rever essa questão da contribuição do imposto de renda. Agora são 6h59, 6h59min. A gente vai falando sobre iluminação pública, daqui a pouquinho a gente vai falar de iluminação pública, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem também falando sobre a qualificação profissional. Sobram vagas em Três Lagoas, por outro lado as empresas alegam que falta qualificação profissional, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor, a gente preparou uma reportagem especial falando sobre este assunto e eu quero agradecer a audiência de todos que estão na sintonia do RCN Notícias, a Lu da Fazenda Cássia, né Lu? Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua companhia, ela faz questão de todos os dias mandar recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, uma das primeiras, né, que já manda lá, bom dia, que está na sintonia. Lu, obrigada, viu minha querida, pelo teu carinho, pela tua audiência, eu quero agradecer a audiência também dos nossos internautas, quem está interagindo com a gente através das redes sociais, do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, o Luiz Benítez Alcântara, a vereadora Sayuri Baez, bom dia, obrigada pela audiência, a vereadora, o Anísio também na sintonia, a Solange Barcelos Leão, o José Andréa da Silva, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona, a Silvia Helena, a Senuir Cassiano, Neuri Antunes, também na audiência, lá no bairro Vila Alegre, obrigada, o Adilson Pereira da Silva, diz, bom dia, Ana, que o secretário de administração, possa falar, onde a prefeitura pretende fazer o novo passo municipal, construir ou mudar, para um local, já que vai sair da Olinto Mancini, pois é, daqui a pouquinho, a gente vai conversar ao vivo também, com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que vai falar sobre a mudança, das repartições públicas, a prefeitura vai desocupar aquele prédio, na avenida Capitão Olinto Mancini, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o secretário de administração, sobre estes e outros assuntos, vamos falar sobre concurso público, sobre os funcionários públicos, é já já, eu quero agradecer também, a audiência do Hélio Benites, né Hélio, obrigada pela audiência, o Hélio Benites lá do bairro Jupiá, é outro Cabeça Branca, é o velho da Cabeça Branca, o pessoal chama ele, e ele faz questão, põe música lá, não é só você não, viu Antônio Luiz, tem dois, o velho da Lanja, da Cabeça Branca, o velho da Lanja, eu queria ter a conta bancária, aí eu ia ficar tranquilo, não tem problema na Cabeça Branca, não, obrigada Hélio, pela audiência, viu, a Lívia Carolina também na sintonia, ela diz, bom dia Ana, ligadinho aqui na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú, sempre atenta nas notícias, não perco de jeito nenhum, uma ótima semana, ô Lívia, obrigada também, viu minha querida, pelo teu carinho, pela tua audiência, aí na Fazenda Santa Clara, todos os dias também está na sintonia, né, a Dani Isabelle também na audiência, quem mais mandou recadinho aqui pra mim, a Sônia Queiroz também, muito obrigada, a Lúcia Rosa, o Jorginho Potiguar, ele diz, bom dia a todos, uma ótima quarta-feira, a melhor forma de matar a saudade de Três Lagoas, é assistindo o melhor jornal matinal, morei em Três Lagoas por 10 anos, hoje moro e trabalho em Fortaleza, no Ceará, mas sempre ligadinho no jornal, ô Jorginho, obrigada, viu meu querido, pela tua audiência, pela tua sintonia, está em Fortaleza, no Ceará, está mal, hein Jorginho, está morando mal, né, está morando mal, e se tiver de frente pra praia então? Nossa, que ruim, que ruim, mas da água daqui, ele não esquece, não esquece nenhum, está lá trabalhando, mas está num lugar bonito, Fortaleza, Ceará, obrigada, viu Jorginho, Jorginho morou muitos anos aqui em Três Lagoas, é bastante conhecido, tem bastante amigos aqui, né Jorginho, muito obrigada, viu, pela tua audiência, né, está trabalhando fora, mas sempre na sintonia do RCN Notícias, o Cícero Flamenguiza também, desejando uma ótima quarta-feira, obrigada, viu Cícero, pela tua audiência, pela tua sintonia, um abraço pra você e pra todos que trabalham aí na área florestal de Três Lagoas, né, nas empresas de celulose, muito obrigada pela audiência, a Rosana Magalhães, o Nivan Lobato também, o Tenente Cândido, um abraço pra todos, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, Leonardo Tavares também na audiência, Sidmar Roberta, Jaqueline Lopes Paz, bom dia, Jaque, tudo bem? A Selma Carneiro também, ela diz, olha, bom dia, olha Ana, eu tenho medo desse pique, se tem dinheiro, fica sem, se não tem, às vezes, pede a vida, né, pede a vida, é complicado, né, Selma, tem que ficar atenta mesmo, viu? Quem mais mandou recadinho aqui pra gente, o Nélia Cardoso, o Roberto Oliveira Simões, obrigada, Roberto, pela audiência, o Sérgio Vieira, Viviane Santos, o Roberto Carvalho, lá no Jardim Maristela, Eliane Aparecida, Floresvaldo Quirino, e o Francisco Leal, muito obrigada a todos vocês pela audiência, daqui a pouquinho a gente continua interagindo, fique à vontade pra mandar o seu bom dia, pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra participar da promoção Pix Verde Amarelo, o WhatsApp da Cultura é o 999840163, 999840163, participe com a gente, manda um oi, um bom dia, você vai preencher um link, e vai estar concorrendo a 500 reais, 7 horas e 4 minutos, daqui a pouquinho eu volto, gente, com mais informações, daqui a pouquinho temos, vamos falar sobre essa questão da qualificação profissional, vamos falar sobre a mudança, né, da prefeitura aí, das repartições públicas, pra outro espaço, a gente tem muitas informações, no RCN Notícias, que só está começando, e eu tô aqui com a vozinha ruim ainda, né, Antônio Luiz, tá difícil, viu, esse tempo, é o tempo seco, tá castigando, viu, ai, sinto até, oh, meu Deus do céu, não melhora, né, não chove, tem que se hidratar bastante, eu pra ajudar ainda, tomo café aqui, ó, 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 o problema é o meu, café aqui, aí não ajuda também, né, 7,5, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vem aí, Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir família e amigos, para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos, dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise, vendas de convites, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região, informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos, na e-stoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas, estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Massini, 3565, telefone 3522-0454, venha construir com a gente. Atenção Três Lagoas, lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista, saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia, e localizado a três minutos do shopping, entrada facilitada e parcelas a partir de 498 reais, Bela Vista Condomínio Residencial, lançamento em breve, Naolinto Mancini 1011, Watts 99911-3232, obras iniciadas, realização em empreendimentos, financiamento, caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Fundação Dom Cabral, Pós-Graduação em Gestão de Negócios, Sebrae, A Força do Empreendedor Brasileiro, Suzano, Renovar a Vida a Partir da Árvore, Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e Sistema OCB-MS. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Agora são sete horas e oito minutos, sete e oito. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. É hora da gente falar de emprego, de oportunidades. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas está na casa do trabalhador e chega agora com as vagas disponíveis para esta quarta-feira. Rodrigo Lucas, como que estamos de vagas aí na casa do trabalhador nesta quarta-feira? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham no seu programa. Pois é, né? Temos bastante oportunidades para o pessoal que está procurando emprego aqui em Três Lagoas ou também da região que vem até Três Lagoas e está tentando se reinserir ao mercado de trabalho. Nós temos hoje 94 oportunidades. Entre elas, eu destaco aqui atendente de balcão são duas oportunidades, atendente de padaria são quatro, auxiliar de almoxarifado uma, auxiliar de cozinha três, carpinteiro de obras também três, tem montador de andames em edificações. Aí eu destaco que essa daqui também está com uma procura muito grande, são dez oportunidades. Motorista de caminhão também dez oportunidades, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações são cinco, servente de obra seis e vendedor de comércio varejista sete. Essas são algumas das oportunidades que você encontra nesta quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador. Lembrando a você de Três Lagoas e toda a região que você pode agendar o seu horário prévio pelo aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador e lá você pode, claro, fazer o seu agendamento e vir somente no horário agendado para ser atendido, tá? Agora, você que não tem aquela facilidade para lidar com esses aplicativos, não tem problema, você também vai ser atendido, você pode comparecer até a agência do trabalhador, o prédio da agência do trabalhador que você vai ser atendido normalmente, tá bom? Lembrando que também tem um site para que você possa cadastrar o seu currículo, você, empregador, também pode cadastrar aí a sua vaga, a sua oportunidade de emprego que é muito bacana, tá? Uma oportunidade a mais para você que está procurando emprego aqui em Três Lagoas, tá bom? Auxiliando aí a tecnologia, a procura de emprego, isso é muito bacana. Então, são 94 oportunidades de emprego para esta quarta-feira, Ana, eu já desejo aqui uma boa sorte para você que está procurando emprego aqui em Três Lagoas, com certeza, você vai conseguir. Volto contigo, Ana. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação, tá aí, gente, muitas oportunidades de emprego nesta quarta-feira. E por falar em emprego, sete horas e dez minutos, mesmo em tempo de crise, Três Lagoas, não faltam oportunidades de emprego. Como a gente viu aí, todos os dias a gente fala aqui de oportunidades, de vagas de emprego disponíveis na casa do trabalhador. Três Lagoas, por exemplo, gente, foi a segunda cidade que mais gerou empregos nos cinco primeiros meses deste ano, aqui em Mato Grosso do Sul, só ficou atrás da capital. Mas preencher essas vagas, gente, é o grande desafio aqui na cidade. Nos cinco primeiros meses deste ano, Três Lagoas apresentou o saldo positivo de dois mil trezentos e quarenta e nove novos empregos formais com carteira assinada. O município ficou atrás apenas da capital, Campo Grande. A oferta de vagas em Três Lagoas é reflexo do complexo de celulose, que direta e indiretamente proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente, a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas, mas preenchê-las é o grande desafio dependendo da área. Por um lado, existem reclamações da falta de mão de obra qualificada para a ocupação dessas vagas. Por outro, trabalhadores alegam que não é tão simples conseguir o emprego e que as empresas não dão oportunidades para quem não tem experiência, mesmo tendo graduação na área. O diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas Jean Carlos confirma que sobram vagas de emprego na cidade e que a falta de qualificação profissional é um dos problemas enfrentados no município. Por isso, iniciou um trabalho na tentativa de convencer as empresas a dar oportunidade aos trabalhadores, mesmo sem a qualificação exigida. Nós estávamos conversando com essas empresas, nós estamos aí juntamente com o Estado, o Governo de Estado e o Municipal para fortificar mais ainda essa parceria para ter um bom resultado. Isso é importante. E hoje, o que a gente mais percebe é isso aí, o camarada quer trabalhar, mas chega na hora batendo lá na porta da empresa, a empresa exige demais, mas não dá essa oportunidade. Então, a gente está fazendo essas visitas, conversando para que isso possa com certeza melhorar, principalmente para o trabalhador. Eles querem trabalhar. Sobra vaga? Sim. Hoje, Três Lagos, a nível nacional, Brasil, hoje, Três Lagos, graças a Deus, todos os dias tem oportunidade. Você pode observar às vezes 30, 40 vagas para carreteiro e de repente a pessoa não está preparada. Então, uma empresa, a gente não vai citar o nome, mas certas empresas grandes aí podem chegar e falar vamos fazer essa parceria, vamos preparar esse pessoal para o mercado de trabalho. Isso vai ser bom para a região, vai ser bom para todo mundo, né? E diferente de muitos municípios no estado, em Três Lagos existe toda uma estrutura para a qualificação profissional. Três Lagos conta com a unidade do Senai. Aqui no Senai de Três Lagos vários profissionais já foram qualificados e atualmente estão atuando no mercado de trabalho, como, por exemplo, nas grandes indústrias de celulose. Nós temos todos os cursos aí que atendem toda a demanda industrial, não só de Três Lagos, mas toda a região. Então, o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação, então a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada e o Senai vem atuando fortemente para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar mão de obra qualificada. O diretor do Senai de Três Lagos, Rodrigo Bastos, destaca que para quem tem um curso técnico, as oportunidades de trabalho são mais fáceis. Com certeza, como eu disse, um percentual bastante grande dos nossos alunos, eles já entram no mercado de trabalho assim que saem e alguns processos seletivos de estágio, o aluno no primeiro trimestre de curso já tem vários alunos aqui entrando em grandes empresas para estagiar. Então, ele começando a estudar, já começam a surgir oportunidades para ele. Então, é muito importante essa conscientização não só do jovem, mas também do adulto, as pessoas que estão desempregadas, estão buscando troca de trabalho, buscar outras oportunidades, sem qualificação, sem preparar, sem você estar qualificado, é bem mais difícil você conseguir. E as empresas hoje realmente elas estão selecionando, levando muito em consideração o conhecimento nas áreas, como é que essa pessoa está preparada para assumir uma atividade na indústria. A professora e doutora em Geografia da UFMS, Ed Maranha, ressalta a importância do estudo e da qualificação para romper esse ciclo de pobreza em algumas famílias. Então, o mercado de trabalho ele está exigindo e nós temos essa mão de obra não qualificada e vai reproduzindo cada vez mais. Gente, eu não gosto muito de lembrar a teoria de Maltos, era muito isso, dizia que dois pobres vão gerar quatro pobres, vão gerar oito pobres. a questão não é nem oito pobres, é que os pais sem escolaridade não vê também e os filhos não vislumbram a vontade e o interesse de ter uma escolaridade melhor para que pensar no futuro melhor. Então, eu tenho vários exemplos de pessoas muito próximas aí que não dão importância. Não, não, vai trabalhar, oferecer um trabalho para ele, aquele de imediato. Mas, a longo tempo, esse mercado de trabalho já vai chegando outras pessoas mais qualificadas e vão deixando esses para trás. Então, você vê hoje pessoas que têm curso superior que estão trabalhando e fazendo alguns serviços que não precisaria de curso, não existe curso superior. Então, a oferta de mão de obra tem sido grande, mais qualificada, melhor qualificada, diria assim, e as não qualificadas decorrem dessa baixa escolaridade, é uma pena. Então, eu sempre faço um apelo muito grande para a secretária de educação, da cultura, para professores, para fazer campanha junto às famílias para orientar a necessidade e a importância de manter seus filhos na escola, para que não reproduza a mesma miséria, a mesma escassez futuramente, como eles vivenciaram no passado e ainda estão para romper essa cadeia, para romper esse ciclo. Edma defende ainda políticas públicas e educacionais para o incentivo ao ensino e a qualificação profissional. Então, tem que ter uma política também pública forte de escolaridade, de educação, de qualificação maior, para ir nesses bairros, fazer levantamento, fazer um cadastro de verdade e oferecer possibilidade de, sei lá, duas horas, uma hora por semana, duas horas, de acordo com a necessidade e a disponibilidade dessas pessoas, facilitar para essas pessoas terem acesso à escola. Então, eu vejo assim, porque você fala assim, não, mas você vai, terminou o curso ensino médio, vai para a universidade, ah, mas eu moro longe, meu filho mora tão longe, vai ter que pegar onde, está cansado, trabalhou, então tem que ter um pouco de esforço, mas a gente precisa ter realmente um padrão de políticas públicas mais eficientes, mais eficazes, para dar conta dessas situações. Pois é, gente, está aí então a importância da qualificação profissional, do estudo, das pessoas estudarem, se qualificarem para conseguir esses empregos, essas oportunidades. Tem muitas vagas de emprego, mas as empresas exigem essa qualificação. Por outro lado, a gente viu em muitos comentários, inclusive nas redes sociais, em relação a essa matéria, as pessoas dizendo, olha, as empresas exigem muito, mesmo com a qualificação, mesmo com o ensino superior, às vezes você não consegue, por quê? Às vezes não tem experiência em carteira, as empresas cobram, exigem experiência em carteira, a pessoa tem a qualificação para aquela área, mas não consegue. tanto que o Jean Carlos, que é o diretor da Casa do Trabalhador, ele fala justamente sobre isso, que inclusive a Casa do Trabalhador vai fazer um trabalho em parceria com essas empresas na tentativa de convencer as empresas a dar oportunidade para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem a qualificação, mas não tem a experiência em carteira, e aí as empresas não contratam, por isso que às vezes sobram muitas vagas. E tem a outra questão também do salário, a gente viu aí muitas reclamações nas redes sociais, pessoas qualificadas, com nível superior, com experiência na área, só que chega lá as empresas querem oferecer tipo R$ 2 mil para quem tem graduação, aí é difícil, é complicado também. Essa é uma grande reclamação que a gente recebe muito em Três Lagoas. O salário é muito baixo aqui em Três Lagoas se comparado a outros estados, por exemplo, o estado de São Paulo. O mesmo trabalho, para a mesma vaga que se paga um salário no estado de São Paulo é muito inferior aqui em Três Lagoas, o mesmo serviço. Então tem tudo isso e por isso que muitas empresas acabam vindo para Mato Grosso do Sul justamente por conta disso, do salário baixo que se paga aqui. Então tudo isso precisa ser analisado também e a gente vai continuar falando sobre essa questão da qualificação profissional, sobre essa questão dos empregos aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul. 7h20 agora, 7h20min, e daqui a pouquinho eu volto para conversar ao vivo com o secretário de administração, vamos falar sobre a mudança das repartições públicas, vamos falar sobre concurso público, enfim, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o secretário Gilmar Taboni. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas. Este dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Tumacine, 3565, Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias Agora, 7 horas e 23 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. É um dia para você reunir a família, reunir os amigos, saborear uma delícita deliciosa costela, fogo de chão e, lógico, os acompanhamentos. Vai ser dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 da manhã, durante a programação do Motoshow. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. As vendas de convites, você consegue comprar o seu na entrada principal do Hospital Auxiliadora pela rua Paranaíba. O evento já virou tradição aqui em Três Lagoas e você pode ter mais informações pelo 21053571. Ana? Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24, e conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração, Jumar Taboni, o nosso entrevistado do dia, e nós vamos falar de alguns assuntos relativos à administração municipal. Primeiro, quero agradecer secretário pela tua presença, seja bem-vinda aqui ao RCN Notícias, bom dia. Bom dia, bom dia Ana, bom dia aos ouvintes, para nós é uma grande oportunidade estar aqui, estamos falando há pouco de venho aqui poucas vezes, mas assim, a demanda é muito grande, a gente tem bastante atividade, mas é extremamente importante, uma satisfação grande estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho da gestão, Ângelo Guerreiro. A gente tem uma demanda bastante pesada, mas isso não nos atrapalha de vir aqui falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho da cidade, da nossa cidade, de Três Lagoas. Bom, secretaria, a gente já começa esse bate-papo falando sobre algumas novidades em relação ao funcionamento de algumas repartições públicas das secretarias, porque o prédio ali da Avenida Capitão Olinto Mancini, ele será desativado, e para onde vão as secretarias que funcionam naquele espaço, por que que esse prédio será desocupado? Bom, Ana, aquele prédio não é segredo para ninguém, ele já apresenta uma aparência bastante feia já há algum tempo, desde o início da gestão, o prefeito já tinha pedido para a gente tomar providências, mas considerando que nós assumimos a gestão e Três Lagos necessitava de muita coisa, muita coisa na saúde, muita coisa na educação, muita coisa na infraestrutura, o prefeito definiu algumas prioridades e isso foi colocado naquela época que não era prioridade. Então, hoje, a gente resolveu fazer esse trabalho, aproveitando que o prédio do antigo Detran está disponível, ou seja, não teremos custo adicional de aluguel e nós vamos tirar de lá as secretarias que estavam lotadas lá, que era o gabinete, a secretaria de governo, a secretaria de finanças, mais a licitação e a secretaria de saúde. Por isso, a secretaria de saúde já saiu, ela foi para o prédio onde o jurídico atendia, ali na João Silva, o jurídico, por sua vez, foi para a biblioteca municipal, na circular da Lagoa e as secretarias de administração e de finanças, junto com a licitação, mais o gabinete, estarão no prédio do Detran. A secretaria de governo estará logo do lado, ali na antiga cidade mirim, onde estava sendo utilizado para a cidade mirim. Então, estaremos todos próximos ali, próximos ao prefeito, o prefeito acha extremamente importante essas secretarias estarem próximas a ele, que somos as secretarias que estamos o dia todo com o prefeito, temos um contato bem direto com ele. Apesar de o Ângelo Guerreiro estar aí de atestado, todo dia ele acorda cedo e nos liga, já passa as missões, então, a gente sabe que ele deve ficar mais essa semana em descanso, está em tratamento novamente, mas a gente está acompanhando, ele está bem e a gente tem a satisfação de poder contar com ele todos os dias. ele não nos deixa quietos. Bom, e falando desse prédio na Avenida Capitão Lito-Mancino, porque por anos ele já funciona como a Prefeitura de Três Lagoas, principal desde a gestão da Simone, eu me recordo quando a Simone assumiu, ali foi alugado aquele prédio na Capitão Lito-Mancino e passou a funcionar como o prédio principal da Prefeitura. Isso já faz mais de 20 anos que está funcionando ali, né? Eu acredito que não tem 20 não, pelo que a gente conhece lá o contrato, acho que deve ter uns 14, 16 anos, pelo que eu me engano, se não me engano. Mas assim, é um prédio que realmente está sendo utilizado pela Prefeitura há muito tempo, é um prédio que já não nos acomoda mais, a Prefeitura cresceu demais, a cidade cresceu bastante e por sua vez a Prefeitura também cresceu, servidores cresceram, os departamentos cresceram, então já não comporta. E ele apresenta, sim, alguns problemas, tem algumas infiltrações, como eu disse, a aparência não é muito boa, mas não põe o risco de cair não. Tem gente até que fala de problema de infraestrutura, até pedi que se alguém tiver alguma coisa que traga para a gente, a gente ainda não tem nada concreto a respeito disso, vamos fazer todas as análises, o prédio está firme, não apresenta nenhuma rachadura, então já consultamos os nossos engenheiros e entendemos que não apresenta nenhum risco nesse momento, você entendeu? Mas mesmo assim o prefeito achou por bem, algumas pessoas não estavam muito confortáveis e o prefeito falou, não, então vamos aproveitar a oportunidade, vamos sair do prédio, sim, a gente, o contrato vence no final do ano e a gente já vai trabalhar na reforma dele para a gente fazer a devolução para o proprietário, né? Então não volta, a prefeitura não vai voltar para a Avenida Capitão Lento Massim Não, a gente não volta mais para lá, não. E vai permanecer como? Vocês vão permanecer no prédio do Detran? Como que vai ser toda... Nós vamos fazer um trabalho provisório lá no prédio do Detran, até convidamos para depois dar um pulo lá, ficou bem acomodado as secretarias que vão estar lá, observando que o prefeito mesmo não vai agora, ainda demora mais uns 20 dias, a gente acredita, para terminar, está terminando a reforma, a parte de gabinete, né? Mas depois disso, a antiga prefeitura ali próximo à estação também está em reforma, foi feita uma licitação, aí a empresa declinou e agora nós estamos licitando novamente para concluir a obra. Nessa conclusão, possivelmente, deve abrigar lá o gabinete, a Secretaria de Finanças e aí a gente vai ajustar para ver como é que ficam as outras secretarias, se estarão no entorno, se estarão próximos ali, o prefeito. Mas a ideia do prefeito é que não se alugue nenhum prédio novo, que a gente trabalhe nessa questão realmente de redução de custo, use o que a gente tem. Então, nós nos acomodamos onde a gente já estava, então não teve aumento de custo com isso. Secretário, teve até uma época, acho que na gestão da Marcia, da ex-prefeita Marcia Moura, foi falado da possibilidade de se construir um prédio ali no fundo do Paço Municipal Rosário Congro, na Avenida Rosário Congro, e frente à Praça Ramsteppe, onde por anos funcionou a prefeitura mesmo, o antigo Paço Municipal. Tem essa possibilidade? Vocês ainda planejam, almejam isso, construir um prédio ali no fundo ou não, para abrigar todas as repartições? Não, não existe. O nosso prefeito, ele trabalha, sim, com o projeto da construção de um Paço Municipal, mas não tem nenhum projeto para aquela área. A ampliação ali é somente do prédio que já existia, ampliação e melhoria do prédio, porque ele é um prédio antigo, é um patrimônio tombado, então tem muita coisa que não podemos mexer. E a gente precisa fazer uma adequação bem feita lá para poder acomodar muita coisa ali, bastante gente, mas não existe nenhum projeto de construção naquele estacionamento ali para a gente fazer nenhum prédio. O que a gente tem, sim, é um projeto e isso o nosso prefeito fala sempre que é da construção de um Paço Municipal novo. Ele gostaria de construir um passo até para ver se a gente consegue fazer isso ainda dentro da gestão Ângelo Guerreiro. Pode concluir. A gente sabe que é apertado, mas é o projeto que está em andamento. Pois é, ele já até havia falado que a ideia é iniciar ainda nesse mandato, não deve dar tempo de ser concluído no mandato dele, pela estrutura, enfim. E você já tem esse projeto pronto, o local que seria construído essa estrutura da prefeitura? O Ângelo Guerreiro gosta de certos mistérios, o nosso prefeito gosta de certos mistérios, então ele deixa meio misterioso onde ele vai construir. Ele tem várias ideias, tem ideias muito boas, ele conhece muito, em detalhe, o município de Três Lagos, não só a cidade, mas ele conhece o município como um todo, e ele sabe, a gente sabe que ele tem algumas ideias boas, mas isso é uma coisa que está na cabeça dele, agora o projeto já está em andamento para a construção do passo, seja usando o recurso da prefeitura ou de uma outra forma que a gente está estudando também, que é uma, tipo, PPP, que construiria, a gente usaria esse prédio pagando ao longo do tempo, mas isso é um projeto que está bem adiantado, mas o local, essas coisas, está sendo, inclusive o aporte de recursos, como eu disse, o Guerreiro já está trabalhando nisso, e só lembrando, por que isso não aconteceu antes? Por que vocês não saíram da prefeitura antes? Quando nós assumimos a gestão em 2017, o Ângelo Guerreiro enfatizou muito a questão de humanização, então ele trabalhou muito forte a saúde, nós não tínhamos farmácia com medicamento, as escolas não conseguiam atender a nossa demanda, então o prefeito partiu, nossos postos, a saúde chovia dentro, então o Guerreiro partiu para essa situação, atendendo essa demanda, depois disso ele veio trabalhando com infraestrutura, trabalhando com drenagem, trabalhando com asfalto, e ainda continua fazendo muito, agora ele falou, acho que agora já é hora, a gente tem um fôlego para conseguir trabalhar, sem deixar de atender a população, nessa questão de infraestrutura, saúde, educação e assistência social, a gente consegue, de repente, alocar recursos, ou pensar no passo municipal. E precisa, né, secretário, porque hoje a gente sabe que o município, ele acaba alugando prédios para atender a demanda das secretarias, cresceu muito, né, o número de repartições que atendem a população, precisa concentrar isso num local, e até para evitar essa questão de gastos com aluguel, e facilitar também para as pessoas, né? Com certeza, com a centralização da prefeitura, ou seja, um passo municipal que atenda, não vou dizer que todas, mas a maioria das secretarias, porque a gente sabe que algumas secretarias, elas realmente, elas realmente estão em campo, elas não vão estar em um prédio, não vai acontecer, mas a gente imagina que esse atendimento fica tudo fácil, quando você precisa de fazer um processo, sei lá, de abrir uma empresa, de criar qualquer coisa, está tudo ali, você vai chegar em um local só e você vai conseguir o atendimento todo. Exatamente. E hoje, por falar em funcionamento, secretário, hoje quantos funcionários tem a prefeitura, aumentou o número de servidores públicos, como que tem sido essa questão? Ana, nós fechamos o mês de junho, com esse concurso novo que fizemos, fechamos com 4.995 servidores, então hoje já estamos com 5 mil servidores na prefeitura, nesse mês a gente tem uma mudança por causa das férias da educação, então tem uma pequena mudança, tem uma redução, mas nós já estamos trabalhando com 5 mil servidores em Três Lagos, observando que fizemos só na gestão Ângelo Guerreiro dois concursos, dos dois concursos, a gente deu posse já nas duas gestões, que já somam seis anos praticamente, nas duas gestões nós já demos posse para 1.314 servidores, então assim, é a gestão que mais deu posse na história de Três Lagos é a gestão Ângelo Guerreiro, com 1.314 servidores, só esse ano a gente já deu 512 posse, a gente não fez muito barulho, a gente fez porque a gente tinha uma necessidade de fazer rápido, essas posse, então essas posse foram tomadas, a maioria dos servidores só compareceram no departamento e já iniciaram as atividades, a gente até pretende fazer aí de repente uma festinha, quando eu falo uma festa é um evento, realmente para empossar essas pessoas, porque para eles é extremamente importante, pessoas que lutaram por ano para passar no concurso agora conseguindo passar, então estão empossados, estão trabalhando e ajudam muito, como o nome já fala, servidor, eles vêm para servir. E vocês vão dar outras posse, tem mais gente que precisa tomar posse que foram aprovados no concurso ainda, secretário? Tem, o concurso inicial era para 589, a gente já deu para 512, mas a gente acredita que esse número deve ultrapassar os 600, então a gente está precisando de mais gente na saúde, conversei com a secretária essa semana ainda que a gente deve ter uma reunião nessa mesma semana para falar sobre o assunto, então devemos ter outras posses ainda este ano para o concurso. E o novo concurso público, tem previsão, secretário? Não, não temos previsão por enquanto, a gente fez um concurso bastante robusto agora para atender as principais secretarias, mas também para atender as outras demandas das secretarias menores, que não são menos importantes, essas secretarias necessitam dos servidores para poder ter base para prestar serviço para as secretarias fim, então a gente acredita, não temos previsão, assim, falar que não vai ter é difícil, mas previsão a gente não tem. E desses 5 mil servidores, quantos são concursados e quantos são contratados? Nós temos, eu tinha pego um número aqui, Ana, para te falar o número exato, já te falo, mas nós temos hoje concursado, espera aí, vamos ver aqui, a gente está batendo um papo ao vivo com o secretário de administração, de Marta Boni, o secretário inclusive está falando sobre essa questão das mudanças das repartições públicas e a gente está aproveitando também para falar um pouquinho sobre a administração municipal. Mas, Ana, 50% do nosso pessoal é concursado, a maior parte. Então, assim, a gente tem as secretarias maiores, só a Secretaria de Educação, ela contempla mais de 2 mil servidores, a Secretaria de Saúde já temos mais de 1.600 servidores, então, quando a gente fala de humanização, o que é importante lembrar, o Guerreiro fez um investimento muito pesado na saúde, então, nós iniciamos a gestão com 1.100 servidores, hoje nós temos 1.600 só na saúde, então, foi um aumento de 50% de investimento, aí fala, ah, mas investiu em imposto de saúde, investiu em medicamento, não, nós investimos 50%, aumentamos 50% de servidores na saúde, isso é um investimento muito alto, porque nós temos médicos, temos salários mais altos, então, temos profissionais capacitados, então, esses profissionais custam caro, e a gente fez um investimento muito grande na saúde, principalmente, e esse último concurso, ele contemplou principalmente a educação, a gente deu posse aí, praticamente, para 400 pessoas, desses 512, 400 pessoas são só da educação. Secretário, a gente viu aí, inclusive, nos últimos dias, algumas reclamações em relação a cartão alimentação, porque os servidores são contemplados com esse benefício também, teve problemas em relação a esses cartões dos servidores? O Ana, funciona assim, no início da gestão, a gente tinha um valor muito pequeno de cartão que era dado, o valor era todo de 100 reais, e o nosso prefeito vem fazendo ao longo do tempo e pediu para que a gente analisasse a possibilidade, quem faz esse trabalho geralmente é comigo e com a Soila, que é a secretária de Finanças, para a gente analisar a viabilidade, se nós temos recursos para ter um aporte financeiro maior e pagar mais, e com isso nós fomos aumentando, então, fizemos uma licitação alguns anos atrás e essa licitação nós aumentamos o valor do cartão e começamos a pagar, só que o valor tem crescido e o valor do contrato que a gente tem hoje não contempla mais, então, se eu pegar o contrato que eu gasto aproximadamente um milhão de reais com vale alimentação mensal, se eu pegar, se a gente pegar esse contrato, o contrato não dá para o ano inteiro, então, eu precisei licitar novamente, com essa licitação, a empresa que está aí a convênios card, ela atrasou, deixou de pagar alguns fornecedores, pagar alguns supermercados e o que a gente observou é que alguns supermercados, é claro, não está recebendo, vai suspender o atendimento, então, foi isso que aconteceu, mas assim, a prefeitura está em dia com essa empresa, com a convênios card e aí, assim, para nos ajudar, na verdade, é o trabalho do tribunal de contas, teve uma suspensão da licitação por alguns questionamentos, o tribunal de contas, ele fica justamente acompanhando, fiscalizando, analisando isso, então, é o trabalho do tribunal de contas, a licitação veio, teve uma empresa que ganhou e agora o tribunal de contas suspendeu questionando alguma coisa, então, o nosso jurídico está analisando o que foi questionado, se a gente vai dar continuidade na licitação, o que nós vamos responder para o tribunal, para que seja analisado e continuar o processo, mas assim, é bom que se lembre que Três Lagoas, a prefeitura de Três Lagoas, isso é uma coisa que o nosso prefeito bate muito, ele está em dia com o fornecedor, então, a gente paga o fornecedor todo mês, então, isso está pago, o que aconteceu foi que alguns supermercados que ou tinham alguma coisa para receber ou não estavam, ou não recebeu o mês atual, então, deixaram de fazer o atendimento, já conversamos com os empresários, com alguns empresários, estamos tratando o assunto, falando com eles diretamente, para ver como é o que a gente encontra de melhor solução, porque também não é nossa intenção e o nosso prefeito jamais quer ver alguém da nossa cidade tendo prejuízo em função de uma situação que envolve a prefeitura. Então, quer dizer, mas hoje os servidores não estão podendo usar esse cartão ou eles podem usar mesmo com a suspensão dessa licitação? Na verdade, o cartão está vigente, a gente suspendeu a licitação e estamos analisando se a gente continua com a empresa ou uma outra forma que a gente tem de dar o cartão, porque a licitação está suspensa por enquanto, então nós não podemos entrar com a empresa nova. A gente ainda tem um saldo para trabalhar um período, então nós estamos analisando como vamos fazer. Agora, o que nós verificamos em Três Lagoas é que poucos mercados estavam recebendo porque alegaram, nos informaram na verdade, que tinham um saldo a receber da empresa e que por isso suspenderam o atendimento. Mas hoje o servidor que tem o seu cartão ele consegue comprar, ele está tendo benefício? O benefício só estava acontecendo lá no supermercado Tomé, o restante estava suspenso. Está suspenso, lá tem. Isso. Secretário, ainda falando sobre essa questão da mudança das repartições da prefeitura, até recebi um recadinho aqui do Queen, ele perguntando, e o prédio do SESI? Ontem o Marcelo Ramed também me perguntou, a prefeitura uma época tinha cogitado, também comentado, essa possibilidade de mudar aqui para o prédio da antiga escola do SESI, Neiloas Chaves, que não virou nada? Isso é uma outra possibilidade, o nosso prefeito trabalhou isso bastante no começo, chegamos a fazer uma visita agora há pouco tempo, mas o prédio, em função de ter ficado parado muito tempo, ele precisa de uma reforma muito grande. Então, para que a gente vá para lá, a gente precisa de uma reforma muito grande, precisa fazer um trabalho muito grande. E o que a gente entendeu também é que o SESI tem outros projetos para aquele local, então o nosso prefeito está trabalhando isso diretamente com o Sérgio Long, que é o presidente da FIEMES, para avaliar essa situação. É uma possibilidade até, mas a gente não pode, não temos certeza se vamos até por causa desse investimento que tem que ser feito e o prazo que demora para fazer um investimento para reformar, às vezes vai mais, até licitar tudo, vai quase dois anos, já praticamente encerra a gestão Ângelo Guerreiro. E para quando já começa o funcionamento no prédio do Detran, lá, secretária? Hoje já estarão mudando para lá a Secretaria de Finanças, só estava aguardando a limpeza pesada, que pós-construção tem que fazer uma limpeza bastante dura, então finanças muda hoje, o RH deve mudar hoje também, a licitação deve estar mudando hoje, mas como disse, o gabinete deve demorar ainda uns 20 dias, no mínimo, eles ainda têm bastante coisa para fazer a parte onde será alocado o gabinete. Então, e essas outras secretarias não estão com atendimento já, como não dá para atender? Dá para atender? A Finanças já deve começar a atender hoje. Hoje nós já estamos, estaremos atendendo lá, no Detran. Até peguei o endereço correto aqui, que é a rua Joaquim Thiago da Silva, número 288, lá no Jardim Morumbi, o antigo prédio do Detran. Então, a gente está fazendo a mudança hoje, então hoje vai ser um dia meio perdido. Mas de hoje para amanhã, a gente já tem atendimento normalizado lá, da Secretaria de Finanças e da parte de recursos humanos da Prefeitura. Então, todos os servidores poderão procurar o prédio para ter o atendimento para os servidores. E nos próximos dias, na próxima semana, as coisas vão funcionando melhor, né, secretária? Exatamente. O gabinete do prefeito, né, e a Secretaria de Governo ainda continuam funcionando lá no prédio. Dá-se a conversa que você falou aí, de que o prédio vai cair e tal, então assim, não tem nenhum risco, a gente está totalmente seguro, nós temos certeza disso, estamos trabalhando lá. Eu, inclusive, estou lá também, junto com o prefeito. Então, estamos junto com o prefeito e mais a Secretaria de Governo atendendo ainda lá no prédio da Prefeitura. E o Departamento de Trânsito não vai então mais para o prédio da Prefeitura? Vocês pegaram o espaço em que o Flávio estava sonhando? O Flávio perdeu. Não, é brincadeira, brincadeiras à parte, mas o Flávio nos ajudou muito, né, foi uma oportunidade que a gente viu no momento e aí o prefeito falou, vamos aproveitar a oportunidade. Mas o prédio vai ser dele em breve, com certeza, nós devemos estar lá temporariamente. Tá certo, secretário. Quero agradecer pela tua presença, se tiver algo mais que o senhor queira complementar, fique à vontade. É, o Ana, é mais uma vez agradecer, é sempre uma oportunidade muito grande poder falar para Três Lagoas, nossa cidade tem crescido bastante, né, eu estava ouvindo ali há pouco uma matéria falando de celulose, então a gente sabe que o nosso município é um grande município, que a nossa cidade é uma grande cidade. Nós temos inúmeras pessoas aqui que querem ver essa cidade crescendo, então nós temos que aproveitar a oportunidade. Então, assim, muitas vezes reclamamos, mas a oportunidade vem, não podemos reclamar dessa oportunidade, vamos aproveitar. Então, estamos hoje na gestão Ângelo Guerreiro e fazemos parte de uma equipe que quer trabalhar muito para ver Três Lagoas diferente. Eu fico muito feliz e estou orgulhoso de fazer parte de uma equipe que está ajudando a construir Três Lagoas. Como você aqui, no seu dia a dia, eu sei que as suas ações, né, às vezes tem crítica, às vezes tem elogio, mas a gente sabe que o trabalho é construtivo, o trabalho vem para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Está aí, hoje a gente conversou ao vivo com o secretário de Administração, Gilmar Taboni, falando aí dessas novidades, dessas mudanças das repartições públicas. Pessoal, então, quem precisar do atendimento aí na Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, Saúde, já está lá na Rua João Silva, o do Gabinete, governo, devem procurar, então, o prédio do antigo Detran, que fica ali no bairro Jardim Morumbi, é um local que ficou bastante conhecido, a gente fala prédio do Detran, que é um espaço que as pessoas já sabem onde ficam, né? Então, a partir de hoje, nas próximas semanas, todo esse atendimento que era ali no prédio da Prefeitura atual passa a ser feito lá nesse prédio do Detran, com exceção da Secretaria de Saúde, que está lá na Rua João Silva, no bairro da Lapa. Seis e... Seis não, já são sete e quarenta e seis, sete horas e quarenta e seis minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, mil e quarenta. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo, verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela no canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algaz, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas. Esse dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas, lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de quatrocentos e noventa e oito reais. Bela Vista Condomínio Residencial, lançamento em breve, na Olinto Mancini 1011, Watts 99911-3232, obras iniciadas, realização Indie Empreendimentos, financiamento, caixa. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e região. Informações, 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos Da experiência à descoberta Tudo pelo vinho Fama Sul Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul Fundação Dom Cabral Pós-graduação em gestão de negócios Sebrae A força do empreendedor brasileiro Suzano Renovar a vida a partir da árvore Unigrã Educacional 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS Grupo RCN Em Ação pelo Avanço Econômico do MS Juntos, a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 50 minutos agora Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial Rodrigo Lucas, teve confusão Rodrigo Lucas, teve uma casa e infelizmente, na verdade não foi nem uma confusão uma casa que foi furtada aqui em Três Lagoas Rodrigo Lucas, bom dia Pois é Ana, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham A gente fala sempre sobre furtos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas e mais uma residência foi furtada na noite de ontem aqui em Três Lagoas dessa vez no Jardim Dourados O que aconteceu? Os bandidos acabaram cortando a consentina que é aquela cerca que eles colocam em cima do muro para que justamente iniba esse tipo de ação desses indivíduos E aí os indivíduos foram lá, cortaram essa consentina entraram dentro da residência e furtaram um notebook, um televisor, um copo e também bebidas alcoólicas Segundo a vítima, do lado de fora da residência desse muro, que inclusive é muito grande segundo a vítima, é enorme eles conseguiram pular esse muro e do lado de fora da residência há um terreno baldio que teria facilitado a fuga desses indivíduos Agora a polícia, de posse das informações que a vítima passou tenta encontrar esses indivíduos ou esse indivíduo que entrou nesta casa e ele inclusive, Ana, quebrou um blindex blindex que é aquele vidro um pouco mais reforçado que é difícil de ser quebrado quebrou lá um blindex, entrou na residência e levou até cerveja até bebidas alcoólicas ele furtou, abriu a geladeira falou, o que tem aqui? Vamos ver observou, observou olha, tem bebida alcoólica vamos levar essa cerveja aqui mas fez a festa, né? Agora, como eu disse a polícia tenta encontrar esses indivíduos ou esse indivíduo que entrou nessa residência e que furtou mais uma vez mais uma residência furtada aqui na cidade de Três Lagoas e a gente chama atenção pra você que vai viajar ou você que de repente vai se ausentar da sua residência pra que você avise um vizinho de confiança pra que o vizinho tome conta aí da sua casa pra que o vizinho vá lá pra que o vizinho ligue a luz desligue a luz enfim tem, existe esse vizinho solidário se no seu bairro não existe esse vizinho solidário crie porque é um projeto muito legal esse vizinho solidário onde um vizinho cuida da casa do outro se o vizinho vê que tem algo errado aí perto da sua residência ou no bairro e sabe que você não está na residência ele vai automaticamente acionar a polícia e aí de repente vai evitar que a sua casa seja assaltada seja furtada então é importante que você tome os devidos cuidados pra que você não seja vítima desses indivíduos que vem praticando esses furtos aqui na cidade de Três Lagoas Ana, volto com você ao estúdio tá certo, Rodrigo muito obrigada pela tua participação 7h53 agora 7h53 minutos nós vamos agora com a Dani Wester que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande que começa daqui a pouquinho depois do RCN Notícias na TVCHD Dani, os destaques de hoje Oi Ana, bom dia vamos aos destaques do jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira Mato Grosso do Sul deve investir 50 bilhões de reais em hidrovias, ferrovias e rodovias ao longo de 15 anos isso deve gerar em torno de 127 mil empregos o que foi divulgado em um diagnóstico do governo do estado nessa terça-feira um diagnóstico de logística também vamos trazer as últimas informações sobre o caso envolvendo o ex-prefeito de Campo Grande Marquinhos Strad depois das denúncias de abuso sexual a delegada responsável pelo caso conversou com a imprensa nessa terça-feira e afirmou que as denúncias são verdadeiras a assessoria de Marquinhos também convocou uma entrevista coletiva que ele não compareceu mas enviou aí duas advogadas que falaram com a imprensa e afirmaram que Marquinhos Strad se diz inocente e vítima de perseguição política estes são alguns dos destaques do jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira começa às 8 da manhã eu espero vocês tá certo Dani então daqui a pouquinho depois do RCN Notícias para quem fica pela TVC vocês vão ficar na companhia da Dani Wester de toda a equipe do CBN Campo Grande com todas essas informações e por falar nessa questão da denúncia contra o ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul a Polícia Civil afirma gente que as denúncias de crimes sexuais supostamente cometidos pelo ex-prefeito são verdadeiras ontem inclusive aconteceu uma coletiva de imprensa para tratar deste assunto o repórter Gerson Vassoufi ele acompanhou e traz os detalhes para a gente agora nesta reportagem na coletiva de imprensa estavam presentes a delegada de junta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Maíra Pacheco Machado que investiga as denúncias contra Marquinhos Trad o delegado-geral da Polícia Civil Roberto Gurgel Filho e o diretor do Departamento de Polícia Especializada Edilson dos Santos durante a coletiva a delegada responsável pelo inquérito rebateu as informações de que as denúncias envolvem fake news segundo Maíra Pacheco as investigações até agora revelam que as acusações são verdadeiras temos casos recentes e temos casos um pouco mais distantes mas eu aqui mencionar que muitas das vítimas somente se sentiram seguras agora porque neste momento não se sentem tão alinhazadas a delegada afirma ainda que as acusações não envolvem apenas o ex-prefeito existem outros suspeitos no caso na investigação e com relação a oitiva de um suspeito em toda a dinâmica processual penal ela é sempre deixada por último até porque a defesa precisa trabalhar até porque a defesa precisa ter todo esse material se for o caso para acompanhar ali o suspeito mas na dinâmica do processo penal o suspeito é deixado por ser um vejo por último as autoridades também informaram que apesar do inquérito seguir em segredo de justiça já prestaram depoimento vítimas e testemunhas o delegado-geral Roberto Gurgel Filho enfatizou que questões políticas não interferem na investigação quem faz política ela foge aqui dentro da política civil nós fazemos polícia ok então assim o mesmo tratamento desse caso que tem repercussão e razão de tudo que envolve é também o mesmo caso de tratamento que se dá para qualquer pessoa o que se fala e o que se propaga lá fora isso é responsabilidade de quem fala e quem propaga o que nós fazemos aqui dentro é uma atividade de polícia certo e isso tem muito de encontro com o que a doutora Maíra está falando primeiro desculpa o termo primeiro era fake news agora isso aqui já não é mais fake news depois era depois era constituição já não é mais constituição depois é política nós estamos tratando de uma maneira técnica depois então peraí atividade da polícia civil é uma atividade polícia judiciária o que cada um fala seja pelo partido A, B ou C não tem absolutamente nenhuma interferência aqui dentro assédio estupro favorecimento à prostituição esses são alguns dos crimes que fazem parte do inquérito de acordo com a delegada e a assessoria do ex-prefeito também convocou a imprensa para esclarecer os fatos mas Marquinhos não compareceu na coletiva realizada no escritório das advogadas contratadas para a defesa dele elas negaram as acusações das quatro mulheres que foram ouvidas na verdade somente duas imputam crime a ele uma diz categoricamente que sequer o conhece e a outra deixa claro que manteve relação com ele sexual mas foi de forma consentida após a coletiva as advogadas explicam quais serão os próximos passos da defesa do ex-prefeito no inquérito na medida em que essas provas forem chegando nós vamos juntando ao inquérito e paralelamente a isso nós vamos pedir a instauração de outros três inquéritos policiais para apurar o crime de denunciação caluniosa o crime de quebra de segredo de justiça e o crime de abuso de autoridade ou seja nós não só vamos promover a defesa do Marquinhos no inquérito policial mas também nós vamos requerer uma série de medidas visando contra-ataque a apuração da responsabilidade criminal de todas essas pessoas que têm agido de forma ilícita em relação ao candidato agora agora são sete horas e cinquenta e nove minutos sete e cinquenta e nove gente falando ainda sobre política olha só o MDB faz hoje a convenção virtual agora de manhã para o sacramento para sacramentar na verdade a candidatura à presidência da senadora Simone Tebbit do MDB aqui de Mato Grosso do Sul na última semana lideranças do partido anunciaram apoio ao ex-presidente Lula candidato à presidência pelo PT e agora tem também os demais partidos juntos o PCdoB e o PV e chegaram a pedir a intervenção do ex-presidente Michel Temer em uma tentativa de adiar a data da convenção para o dia 5 de agosto em entrevista à Globo News nesta semana a Simone Tebbit afirmou que nunca houve unanimidade no MDB mas disse que não ter dúvida de que o partido sairá unido da convenção nesta segunda-feira o inclusive um dos aliados do senador Renan Calheiros inclusive ele chegou a judicializar na justiça essa questão no Tribunal Superior Eleitoral para adiar a convenção pediu anulação do edital de convocação do MDB sobre o argumento de que o evento não poderia ser online segundo a argumentou mas o presidente do TSE o ministro Luiz Edson Fachin ele rejeitou o pedido e o presidente nacional do MDB o Baleia Roça ele manteve a convenção virtual segundo o advogado do MDB o Renato Ramos o partido contratou uma empresa que será responsável por garantir o sigilo do voto durante a convenção nesta quarta-feira as convenções nacionais são o último passo para a confirmação de um candidato o calendário estabelecido pelo TSE prevê o período entre 20 de julho e 5 de agosto para a realização desse tipo de reunião e após a convenção o partido fica apto a registrar a candidatura no TSE e o prazo limite para isso é no próximo dia 15 de agosto então hoje pela manhã tem a convenção nacional do MDB que deve sacramentar então a candidatura da Simone Tebbit à presidência da república nos últimos dias muita polêmica em torno dessa pré-candidatura uma ala do MDB quer apoiar o ex-presidente Lula o presidente do partido ele é aliado da Simone e manteve a convenção nacional que acontece hoje de manhã e a gente vai continuar acompanhando aí esta situação 8h02 gente 8h02min é hora da gente saber Antônio Luiz quem foi o pré-sorteado hoje para concorrer a 500 reais quem vai para a final Antônio Luiz vamos lá aqui então para concorrer aí 500 reais Antônio Luiz quem foi o sortudo da sortuda de hoje aqui do RCN Notícias você tem aí Antônio Luiz tenho tenho hoje quarta-feira estou olhando aqui no computador aqui recebi neste momento final do telefone 11h43 é do Jardim Primavera e é homem é homem quem é José Lemos Lemos desculpe José Lemos Câmara Mendes é o pré-sorteado para a próxima sexta-feira concorrer a 500 reais nessa semana nós já tivemos três aí quais são os nomes que já foram sorteados aqui foi o Fernando Garcia Peralta a Jéssica Ribeiro da Silva e hoje o José Lemos olha que maravilha vocês três já vão para a final na sexta-feira amanhã a gente vai fazer mais um sorteio aqui no RCN Notícias quem sabe vocês poderão faturar 500 reais da promoção Piques Verde Amarelo continue participando 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC para você participar da promoção vai preencher um link a senha aqui do RCN Notícias é ótica especializada e você vai concorrer aí a 500 reais já não dá tempo de mais nada já estamos chegando ao final do RCN Notícias muito obrigada pela tua companhia pela tua participação a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo para você uma quarta-feira abençoada Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RSCN Notícias RSCN Notícias RSCN Notícias